Miena, 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 Miena A espera desfeita, semeia colheita De tudo que dá prejuízo Eu vivo do erro, o hábito desterro O erro é o meu paraíso Mas sou brasileiro e o que é derradeiro Tem gosto de um dia banal como a terça-feira Bornau também guarda a estrela e o sol Meu Cristo é boêmio, se faz de abstemio Mas toma limão de manhã Aves te oferece, seu beijo enquernece E é filha de riança São Pedro ouve rátio e sonha com a quina Cobrando propina das chuvas O demo mergulha no mar de fagulhas E diz que mulher solta as ruvas Relâmpagos longos, o cosmo rachado É um prato quebrado Por Deus, Pai, Pai, Nossa Senhora Saiu pela porta fora, além O Deus do deserto se acha o maestro E quer tudo muito certinho Vem, querubim, tocando o solte O voz desafina no fim Relâmpagos longos, o cosmo rachado É um prato quebrado por Deus, Pai, Nossa Senhora Saiu pela porta fora, além O Deus do deserto se acha o maestro E quer tudo muito certinho Vem, querubim, tocando o flautim Por nós desafina no fim Vem, querubim, tocando o solte Vem, querubim, tocando o solte Vem, querubim, tocando o solte